Atrasei minha fatura do cartão de crédito da Nubank, e agora o que faço? Parcelo ou pago com juros? Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, e hoje vamos falar a respeito do cartão de crédito da Nubank, com mais um vídeo do quadro Respondendo Inscritos. Então se você gosta, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Lembrando que temos vídeos novos toda semana, a partir das 19h. E na descrição desse vídeo, vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito, que estão com ótima taxa de aprovação, tá pessoal? Então apoia esse vídeo, se você quer abrir uma nova conta digital, sem pagar tarifas, e um cartão de crédito bandeirado, sem anuidade, vai aqui na descrição desse vídeo, ok? E se você ainda não participa do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário fixado, para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de contas digitais, cartões de crédito, empréstimos e muito mais. Lá tem vários participantes, e com certeza um deles pode estar te auxiliando. Bom pessoal, sem enrolação, indo direto ao ponto, está aí na tela para você o print do nosso inscrito. A dúvida dele é a seguinte, Bom amigão, primeiramente, obrigado aí pela sua participação aqui em nosso canal, e se fosse o meu caso, o que eu faria? Na minha opinião, eu pegaria um dinheiro emprestado, com um colega, com um parente, e faria o pagamento da fatura, ok? Mas como você está com essa dúvida, eu te aconselho você a esperar de 7, 10 até 15 dias, para estar fazendo o pagamento dessa fatura, tá? Bem melhor do que você parcelar, porque no momento que você faz um reparcelamento aí, né, da fatura do cartão de crédito, você está informando para o banco, que de fato você não tem condição de arcar, né, com aquele parcelamento. E o banco vê esse reparcelamento, né, como se o cliente tivesse apertado, não tivesse condição, né, de pagar aquelas parcelas mensais. Daí então, começa, né, o bloqueio da conta, redução de limite, se tiver alguma linha de crédito, de empréstimo, o banco já, né, dá uma travada ali, já cancela. Na realidade, o melhor para você aí, é você aguardar esses 7 dias, 10, até 15 dias, tá? Mesmo pagando a fatura atrasado, é a melhor opção ainda para você, porque você não vai fazer reparcelamento, ok? O sistema vai entender, né, que teve um leve atraso, e logo após esse período aí de 10, 15 dias, você pode estar pagando normalmente sua fatura, e continuar com seu limite, né, dificilmente você vai ter uma redução de limite aí no seu cartão de crédito. Porém, não aconselho você fazer isso todos os meses, né, você que está aí, né, sempre no aperto, não é recomendado você pagar todos os meses sua fatura com atraso, tá? Você só vai fazer isso, de fato, quando você não tiver condições de pagar mesmo, galera, quando não tiver nenhuma saída, ok? Aí sim, você pode estar pagando sua fatura até 15 dias após o vencimento. Porém, nunca faça o parcelamento, tá? Jamais, só se for em questão de último caso mesmo, se você não tiver como pagar. Aí sim, você parte, é para o reparcelamento, ok? Bom, galera, e esse foi o vídeo de hoje, respondendo inscritos aqui do nosso canal. Se você tiver alguma dúvida a respeito de contas digitais, empréstimos, cartões de crédito, ou algo referente a finanças, deixe aqui nos comentários, que assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal, tá? Link na descrição para você participar e interagir de forma totalmente gratuita, ok? Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus